Segundo informações apuradas pelo G1, o jovem que conduzia a moto, Luiz Guilherme da Silva Ramos, tinha 17 anos, e a menina que estava na garupa, identificada como Stephanie de Franca Santos, apenas 15. O acidente aconteceu na esquina da Avenida Caraú com a rua Dona Joana de Menezes Faro, no bairro Pai Cará, distrito de Vicente de Carvalho. Por serem menores, ambos não tinham permissão para pilotar o veículo. Adolescente de 15 anos morreu em acidente de moto, foto, arquivo pessoal. De acordo com a Polícia Civil, o SAMU já havia sido acionado e constatado o óbito dos adolescentes quando a Polícia Militar chegou ao local. O Ocorrência F registrada na Delegacia Sede de Guarujá que irá investigar o caso. Ainda não há informações do que causou o acidente, nem a causa da morte do casal. Eles já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal IML de Santos. A Habitura Civil, o Carlos de Armadou, que era o de D-C Obrigado.